Esse é o Ancapso, e nós vamos falar da situação na Argentina, que está chegando a um extremo, parece que houve uma grande corrida bancária na sexta-feira, dia 21, por lá, muita gente querendo trocar peso por dólar, o Banco Central da Argentina suspendeu as operações de câmbio no país, parou tudo, decretou feriado segunda-feira agora, então na sexta-feira suspendeu as operações, final de semana não tem como fazer operação pelo banco lá, e agora na segunda-feira também vai ser feriado, porque eles vão fazer uma reformulação no mecanismo de conversão de dólares lá, parece que você vai precisar avisar com antecedência de 180 dias para trocar peso, vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Thunder 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 Uncaps, várias outras pessoas e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, parece que a Argentina quebrou, a impressão que dá é essa, né? Aqui a manchete do Dona Sion nem é tão sensacionalista aqui, mas na televisão eles colocaram lá, ó, a medida do Banco Central que paralisou o mercado de câmbios, né? Feriado virtual hoje, segunda-feira, ninguém troca dólar por pesos ou pesos por dólar, né? E aqui eles contam a história que houve uma onda de rumores e uma corrida cambiária, ou seja, estava todo mundo, quem tinha pesos argentinos, né? Estava com medo de uma desvalorização, parece que circulou o rumor que o governo argentino faria uma mega desvalorização do peso, né? Se vai fazer de verdade ou não vai, a gente não sabe, mas a situação lá não está boa, não. E daí o que eles fizeram? As pessoas começaram a trocar pesos por dólares, né? E já é complicado fazer isso na Argentina. A Argentina já tem segurado esse tipo de coisa, impedido que as pessoas comprem dólares. Mas mesmo assim, algumas empresas autorizadas e coisa e tal tem essa possibilidade. Elas têm a conta em pesos e querem trocar para dólar. O fato é que o dólar blue chegou a 442 e depois disparou para 455, ou seja, desculpa, o dólar blue chegou a 442 e a CCL disparou até 455. Eu não sei o que é CCL. Deve ser algum outro tipo de dólar lá. Você sabe que na Argentina tem vários dólares, né? Aqui no Brasil já foi assim também, tá, gente? Para quem não lembra dessa época, lá nos anos 80, na época da inflação descontrolada, aqui tinha um monte de dólar. Tinha dólar turismo, dólar compras, dólar isso, dólar oficial. O oficial você nunca conseguia comprar nada nele. O oficial era só para o governo. Aí as outras coisas, dólar turismo, mas se você queria viajar, você comprava o dólar turismo e coisa e tal. Mas aí para você comprar dólar turismo, você tinha que apresentar a passagem aérea que você ia viajar. É uma burocracia danada, uma besteira danada, né? Felizmente hoje no Brasil não temos isso. Você tem o valor do dólar. Você vai lá e troca por dólar quando você quer. Na Argentina eles estão com isso. Tem o dólar catar, dólar coldplay, dólar não sei o que é lá, dólar não sei o que é lá. E no final das contas, tudo muito caro, né? E aparentemente foi isso que aconteceu. Aqui, ó. Rumores muito fortes. Essa notícia aqui é de sexta-feira, agora dia 21, tá? Rumores muito fortes de uma desvalorização cambial chegando, circulando no mercado local, né? Então teve um salto de 50% Nisso daí, parece que as reservas cambiais argentinas A reserva em dólar da Argentina simplesmente esgotou Isso já faz alguns meses, tá? Já está há alguns meses que a reserva líquida é negativa O governo não tem dólar mais E o problema ali, vocês já sabem qual que é Eu já falei pra vocês qual que é, né? É justamente o fato do governo ter Desincentivado exportações O governo argentino sempre conseguiu balança positiva Tal como o brasileiro Graças à agro-exportação de minério, né? Então, agro-minério, a gente fornece muita coisa Vende muita coisa pro exterior, o Brasil também E recebe coisas do exterior, né? A Argentina, com inflação alta Começou a dificultar a exportação Por quê? Quando você dificulta a exportação Sobra mais material no mercado interno A inflação baixa, né? Parece uma solução legal, né? Só que não é uma solução legal Porque acontece esse tipo de coisa A pessoa, o país no caso Não consegue vender Então não entra dólar no país E com isso você tem um problema Na hora de pagar as contas Porque tem um monte de contas Que a Argentina tem que pagar em dólares Entre outras coisas, justamente A questão das parcelas do FMI Petróleo Coisas que a Argentina não produz E que precisa comprar, precisa importar, né? Enfim Uma situação muito complicada Parece que recentemente agora Eles lançaram uma resolução lá Essa A7747 Que complementa o anterior E que justamente está sendo discutido aqui Avisando que agora Para trocar dólar Trocar peso por dólar Você tem que fazer um aviso De não sei quantos meses de antecedência Para você fazer essa operação E só vai ser feita lá na frente Ou seja, simplesmente não tem como Trocar mais pesos por dólares E também o banco central argentino Banco central da república argentina Está a sigla aqui Decretou a suspensão do câmbio na sexta-feira E agora na segunda-feira vai ser feriado Não vai ter expediente bancário na Argentina Olha só a bomba que vem aí Será que eles vão dar um desvalorizaço segunda-feira? Não seria impossível esse tipo de coisa não Aqui, a paralisação por 48 horas Do acesso às divisas Começou a levar incerteza Principalmente as empresas Porque aquele negócio Imagina uma empresa argentina Que compra e vende coisa no exterior E de repente Ah não, você não pode mais trocar O seu dinheiro em dólar E aí, como é que você faz? O que você resolve disso daí? Realmente uma coisa complicada aqui Enfim, a situação lá Vocês sabem, está cada vez mais crítica A inflação está explodindo Esse mês a inflação lá já foi maior Do que a inflação anual no Brasil Aliás, já tem alguns meses que é assim E o dólar também bateu novos recordes E coisa e tal E mais essa crise cambial agora A situação está ruim E não tem perspectiva de melhora A situação, você vê que está tão ruim Mas tão ruim Que os candidatos começaram a desistir De se candidatar à presidência Você já viu isso em algum lugar? Político bandido Político ladrão Dizendo não Quer saber? Não vou querer ser presidente não Porque cara A situação está feia Não vou querer isso não Pois é O que está acontecendo agora O Alberto Fernandes Disse que não vai concorrer A reeleição na Argentina A reeleição na Argentina É esse ano Vai ter agora o PASO Que é tipo as primárias argentinas Que na verdade a primária Não quer dizer muita coisa Mas já dá uma temperatura De como é que vai ser a eleição Então vai ter a primária Agora o Alberto Fernandes Falou que ele não vai concorrer A reeleição Desistiu Caramba Seria um sonho muito grande Será que o Lula vai fazer isso também? Cara Seria tão bom Está na hora de desistir mesmo Esse pessoal Você sabe Como é que essas coisas Tem seguido um certo ritmo Aqui A Argentina Foi o primeiro país Que tirou um presidente De direita Ou pelo menos de centro-direita O Macri era mais ou menos De centro-direita Tirou o cara de centro-direita E voltou com a esquerda Foi o primeiro O primeiro que fez isso aqui Na América Latina E aparentemente Vai ser o primeiro Que vai sair fora também Porque pelo visto O Alberto Fernandes Não vai ser A Cristina Kirchner Também tinha dito Que não será candidata A nada Nas próximas eleições Já tinha avisado isso Então os dois Estão fora Agora Também Tem que tomar cuidado Com uma coisa Você sabe que político É tudo filho da puta Mentiroso Então para esse pessoal Falar que não Não vou concorrer Não vou concorrer Aí quando chegar na hora H Falar Quer saber do negócio Putz Botei meu nome aqui Só para ver como é que é Coisa e tal Enfim Não custa nada Tomar cuidado Com isso daí Mas em princípio Disseram que não vão concorrer E outro que diz Que não vai concorrer É também o Maurício Macri Que o Maurício Macri É aquele negócio De fato O governo dele Na Argentina Não foi aquilo tudo Que se esperava Mas ele fez Bastante coisa Ele equilibrou A dívida argentina Ele fez várias reformas Com o intuito De diminuir O peso do Estado Que é a grande questão Tanto lá na Argentina Quanto aqui no Brasil É isso O Estado brasileiro Tal como o Estado argentino É hipertrofiado É grande demais Simplesmente a sociedade Não aguenta sustentar Esse monstro Que não gera Absolutamente nenhum valor Para a sociedade Só consome riquezas E daí fica Essa coisa enorme E para se sustentar Então O Estado imprime dinheiro E causa inflação Então o Macri Pelo menos foi no caminho certo Mas chegou O Alberto Fernandes E cagalhou a coisa toda Como é esperado Esquerda sempre cagalha A economia O Lula vai fazer A mesma coisa Aqui no Brasil Já está fazendo Aqui no Brasil A mesma coisa E enfim É muito triste Isso daí Agora Esses eram os três Principais candidatos Lá na Argentina Esse ano Se não tem nenhum dos três Para quem que sobra E lógico Se você perguntar Para mim Sobra para o Milley Eu acho o Milley Excelente Quem sabe Vai ser a vez Agora de termos Um presidente libertário Anarcocapitalista Na América Latina Acho uma coisa ótima Não acho que o Milley Vai resolver todos os problemas Porque aquela visão Que eu falo para vocês Se você acha Que o presidente Pode chegar no governo E mandar qualquer coisa Não é assim Que funciona a coisa Ele vai se bater Com muitos grupos De pressão lá dentro Ah quero diminuir O tamanho do estado Beleza Mas sabe quem não gosta disso O pessoal do estado Os subordinados dele lá O que vai ter de gente Querendo passar a perna nele Igual fizeram com o Bolsonaro Aqui no Brasil Então Ele vai enfrentar Uma dificuldade muito grande Mas eu acho que Enfrentar dificuldade Faz parte da coisa Acho que o Milley Tem a oportunidade De realmente fazer Algo revolucionário Lá na Argentina Vamos ver como é Que vai ser isso daí Ainda é cedo Para dizer que ele vai Ganhar a eleição Tá gente Assim ele tá bem posicionado Mas os outros partidos São muito maiores Então por exemplo O Sérgio Massa Esse cara aqui É o atual super ministro Do Alberto Fernandes E parece que quando ele assumiu Realmente já foi nessa visão De ele ser o candidato Dos peronistas Nessa eleição E ele tem uma imagem Um pouco melhor Que a imagem do Alberto Fernandes Da Cristina Kirchner Então embora seja socialista Ele é uma espécie de Haddad lá Pode ser que ele ganhe A eleição também Vamos ver como é Que vai ser a eleição Esse ano lá na Argentina O fato é que Meu amigo A economia com a esquerda Realmente Eu vou te falar um negócio Fecharam o Banco Central Fechou Não tem mais câmbio Esquece esse negócio De câmbio Não te pertence mais Veja O dólar blue Continua funcionando Porque o dólar blue É totalmente informal Não tem nada a ver com o estado Esse continua funcionando normalmente Só que é muito mais caro Para você ver o problema Obrigado por assistir o vídeo Até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever No canal Considere se tornar Patrocinador Com valores A partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja membro Abaixo Para saber as condições E vantagens De patrocinar o canal Mais informações Sobre o nosso projeto Visite nossos sites Indicados na tela Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho